O mês de setembro visa promover a valorização da vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 95% dos suicídios em todo o mundo poderiam ter sido evitados. E através desses dados, o Legislativo trouxe o tema Setembro Amarelo para a Tribuna Livre desta terça-feira. Nós da Rede de Proteção à Vida costumamos brincar, falando muito sério, de que o Setembro Amarelo é de janeiro a dezembro. Todo ano é Setembro Amarelo. A tribuna foi solicitada pelo vereador Juarez de Jesus e conduzida por Almir Fernandes, agente da polícia e técnico do Instituto Médico Legal. E também pelo voluntário da Rede de Proteção à Vida e do Centro de Valorização à Vida, Roberto Caldas. Nós temos a convicção de que a esperança deve ser levada a essas pessoas, para que elas tenham condições, apoio, carinho, amparo, empatia, fraternidade, para que elas saiam dessa psicosfera tenebrosa e possam, assim como realmente elas podem fazer isso, buscar uma qualidade de vida mínima, satisfatória, para seguir tocando a sua vida em frente. Aqui conosco, vivas, todas vivas. Falar de suicídio não é somente falar de morte. Falar de suicídio é falar de prevenção, é falar de valorização da vida. Mas os números são importantes, para que as pessoas se empenhem, para que as famílias busquem essa ajuda. A partir desse mês, o CVV, Centro de Valorização da Vida, passou a atender gratuitamente através do telefone 188, oferecendo apoio emocional a quem precisa. Obrigada. 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 Obrigada.